Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui no Master League de 2014 no PS2, ok? Vamos lá então cara, hoje tem Hirvi, PSV e Atlético de Madrid, vamos tentar fazer a nossa vingança em cima do Atlético de Madrid, porque aqui não sabe ó, perdemos aqui na fase de grupo pra eles, 2x0, eles acabaram com a nossa invencibilidade já, tinha nem como fazer a nossa invencibilidade na temporada, porque já perdemos aqui né, para o Atlético, então, deixa um pouco frustrado cara, deu vontade de buscar vingança né, ainda mais porque eles venceram a gente aqui na nossa casa véi, então, deu vontade de buscar vingança né, E é hoje mano, é hoje, é hoje que a gente vai se vingar a Hirvi Atlético, com certeza né véi, vamos lá então, chegou um relatório do Olheiro, galera, queria falar uma coisa pra vocês aqui ó, que também, é, eu vou dar um tempo aí no Monster League tá, mas só de uma semana assim mais ou menos, porque, é, cara, eu foquei muito no Monster League aí, nesse tempo aí, dei nenhum espaço pra Master League tá ligado, então, vou dar só uma semaninha só, vou trazer uns 3 episódios de Master League pra vocês, Essa semana aqui, beleza? E também, é, o que que eu ia falar? Ah tá, eu tava pensando em trazer 2 novas séries né, uma é do Boa Pet, e outra é do Gran Turismo 4 né, mas ainda vou viver direitinho ainda com vocês tá, vou postar lá no grupo ainda, quando eu vou começar, é, tem que regravar, tem que regravar os discos lá, porque, o, meu Gran Turismo tá tudo ruim, e eu acho que eu vou ter que baixar outro né, beleza então cara, vamos lá descala meu time aqui, ahn, cadê os laterais velho? Então hogar mesmo, nem sabia que ele podia ser laterais direito? Egei, parece que o, o Skillcherlay e o GDAT ainda não voltaram, é, cara, é triste é triste mano, nós vamos ver no que vai dar aí, tô botando o Paier, beleza, eu boto o Farfan aqui, o mais reduco pra poder jogar aí sim hein, é, ai eu curti nego, botame o Goretzka aqui aqui, Varnelho também. Javier Hernandez. Dá um centroavante aqui, então. Oh, Hoogland. Mas tipo, só evoluindo ali por baixo do hispano, né, velho? Eu quase não uso ele porque eu tenho zagueiro, reserva e... titular bom ali, então... Mas ele vai ser útil um dia, assim, com certeza. Deixa eu botar de branco aqui pra não confundir. E vamo lá. Jogar outro hero, enfim. Partiu, velho. Saudades da Master League, hein? Galera, eu queria que vocês me indicassem goleiro, tá? Pra eu estar contratando aqui. Menos o P-Ram, porque o P-Ram não vai dar pra comprar mais, velho. A não ser que... Muito futuramente, tá ligado? Mas agora sim... Não vai dar pra pegar ele, cara. Então, me indiquem em qualquer goleiro aí. Pra você estar pegando aqui. É... Na Master League, ok? Farfã. Ih! 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 Nossa! Achei que eu ia errar, velho. Hahaha! Boa, Farfã. Grande jogada, hein? Nossa, que susto, mano, que eu tomei agora. Mas tá lá. Olha. Nossa, o goleiro foi ainda, velho. Como? Boa jogada do Marreloco também, hein? Olha só. Ele foi que nem gato, velho. Chutei ele já... Grande reflexo, hein? Sei lá. 1x0. Não deu para o Hirven. O Stader... Hum... Boa, boa, boa. Esta é o guarda-rede. Gosto bastante que o Ney Stader pegue essa sobra aí, porque ele que sabe fazer gol de longe, velho. Regatinho... Hum... Ficou muito mal. Mas não chegou para bater o guarda-rede. É, mas eu tô sem momento nenhum, velho. Tá difícil. E ele vem tá vindo pra cima e... Estou marcando bem. É demais. Não sei porque é a falta de ataque aqui no... O Schalke, mas... Uuuuh... Boa, Nestao. Grande goleiro. Passa aqui já, ó. Vou contra-ataque, velho. Vai. Grande. Vambora, vambora. Ah, velho. Os caras estão muito fortes. Não. Olha só, velho. Uuuuh... Que isso? O Hirven tá indo pra cima, cara. Viu o chute. Estão apelando, cara. Olha só, é igual a laça, hein. Olha lá. Um gol de cara. Fafão não, velho. Fez certinho, mas... A finalização foi horrível, mano. Nossa. Ó. Que isso, mano? Não. Você queria quadrado pra... Ah, velho. Pegar tinta, mano. Golaço. Finalmente. Jogo difícil, mano. Caraca. Sem um ataque tá muito difícil já, cara. Estou dois vídeos já. Sem Run-T-Lider e Young-Dead. Ah, mas que eles voltem, cara. Tá complicado. Senão vai ficar igual o Farfão, tá ligado? No início da temporada. Farfão ficou sem jogar. Passei ele pro banco. Quase a condição física dele tá bastante ruim. E hoje ele é... Hoje ele é... Reserva, né, cara. Então... Não quero que acontecesse com o Run-T-Lider e com o Young-Dead, não, velho. Farfão. Hum... Puxei muito ângulo, cara. Mas é louco! Pega! Boa! Ah, não, velho! Que isso, velho? Eu fiquei apertando o quadrado muito de vezes aqui, ó. Deu nervoso de novo. Caraca, velho. Olha só. Como é que... Nossa. Bateu... Por baixo da travessão. Ainda não foi gol, cara. Como isso, mano? Pegou na cabeça do goleiro. Caraca, hein. Que jogada. Vai, ó. Marre o louco de novo. Chamou o Stader. Bateu... Hum... Machucado. Entendi. Vai, Fafão. Boa, mano! Isso aí, velho! Não vai com um. Vai com o outro. Pô. Tá lá. 3x1. Caraca, que jogo, hein, mano. Ai, ai. Está lá, finalmente, garantindo a vitória aí. 3x1. Vai bater com o Matuji, mas o Fafão chegou primeiro. Então, tá lá. Boa! Boa! Vai, Barnetta. Sou mais tu, Barnetta. Sou mais tu, Barnetta. Sou mais tu, Barnetta! Finalmente, pô. Só marca gol contra o Bayern de Munique, pô. Tá lá. Finalmente, marcou gol contra um outro time diferente aí. 4x1. Virou goleada já. De um jogo difícil pra... Caraca, mano. Aí sim, mano. Grande jogada no Marreloco. Estava lá sozinho, Barnetta. Se errar, você ia ficar muito bravo, velho. Mas tá lá. 4x1. Acabou, acabou, acabou. Isso aí, mano. 4x1 foi resultado. Que no final foi tudo... Foi tudo tranquilo, né, cara. Mas vamo lá, próxima partida aí. Nem lembro contra quem é. Ah, o PSV, né. Outra partida difícil, mas vamo lá. Beleza, agora jogo contra o PSV. Chega um relatório de olheiro. Agora vamo ver como é que tá a habilidade do Pogba, beleza? É. Razoável, mano. Tá com 22 anos. Tem muito que evoluir, né. Ok, velho. Acho que eu contrato ele é mesmo assim. Ele é um excelente volante. E... Ele vai ser substituído no Stader. Ou até mesmo titular, né, cara. Vamo ver o que vai dar. Mas vamo lá então, partida contra o PSV. Jogo fora de casa agora. Um jogo mais difícil que o outro. Vamo... Vamo ver se o Hunter é lá. E o Young Death voltar. Ah, só o Young Death. Pelo menos, né. Então vou escutar o... Marreloco aqui. Não vou botar o... Farfan aí não. Pra o ataque não ficar muito apelão, né. É... Se der alguma coisa ali, eu coloco ele. Mas vou botar o Farfan. Lá na direita então, velho. Beleza. Deixar o Unestal mesmo. Papadopoulos. E aqui eu coloco o Roger de novo. DG, mano. Time formadão. Só vamo agora, velho. Boa. Isso aí, mano. Pega o olheiro. Boa. É tranquilo o jogo. Vamo lá, velho. Vai. Boa. Que isso, Nestal. Fazer um jogadinho individual puro ali. Tipo, Marreloco e tá lá. Que isso, moleque. Grande gol, hein. Grande gol, hein. Olha só. Fechou ali. Pegou pra lá. O goleiro ainda deu uma chegadinha nele ali. Mas tá lá. O gol que importa. Um. A zero. Vai. Ah, mano. Que jogado que eu tentei fazer ali. Da hora. Mas tá bom. Nossa. Olha isso, velho. Cartão amarelo, né, velho. Jogdete acabou de voltar aí. De condição ruim. Que cara quer bater? Ei não, hein. Marreloco. Descantei de novo, hein. Vamo lá, velho. Olha isso. Olha isso. Boa. Boa, goleiro. Eu falei boa antes porque eu achei que ia pegar no zagueiro, mano. Caraca. Boa. Vai. Tá sozinho, moleque. Tá sozinho, mano. Contra-ataque imenso, hein. Vai. Boa. Boa. Boa, Marreloco. Ha, ha, ha. Açudão, mano. Tá lá. 2x0, velho. 2 gol do Marreloco, em detalhe. Ha, ha. Isso aí, Shao, o quê? Olha só. Ha, ha. Caraca, olha só. Ah, bateu no zagueirão aqui. Cheitou vir direto pra mim. Tá lá. 2x0. Parfã. De primeira. Ah, travessão. Nossa, mãe. Que isso, velho. De primeira. De primeira. Ó, pênalti, ó. Todos os caras chegando no carrinho, velho. Tô até raiva, já. Ah, tá amarelo. Nossa. Marreloco mesmo? Vai então. Boa, agora. Nossa, garoto. Que isso, hein. Hat-trick, mano. Marreloco tá insano, velho. Ó, tá Ivone aí. Vai lá. 3x0. Olha só. Isso aí, time. Vamos lá. Tenta meter mais gol aí. A gente precisa, a gente precisa crescer, né, cara. Próximo jogo é nossa vingança. A gente precisa de mais gol, velho. Ó, Farfã. Daqui mesmo, hein. Hmm. Pego errado. Ah. Ah, velho. Boa, goleiro. Que isso, mano. Pega outra. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Que isso, mano. Caraca, mano. Que isso. Para. Vai ficando feio já, goleiro. Olha só, vai. Ah, foi ele que abeceu, mano. Ah, tá. Vai falar. Matuidi não teve... Altura pra alcançar essa, não. Matuidi. Atrave, velho. Não, mano. Não. Triscou na trave ali, ó. Nossa, os caras tão agredindo demais o joguidete, velho. Só não foi falta o que ele virou vantagem. Que isso, mano. Caraca, os caras tão muito... raçudo, velho. Ô, máquina. Nunca vi uma máquina jogar assim. Tô louco, hein. Eu que tô... sei lá. Joguidete. Tá lá. Fala assim, mano. Com o joguidete, bate pro gol. Não tem jeito, não, velho. Toma lá, velho. 4 a 0. Pisamos de tudo no próximo jogo em joguidete. Assumi não, hein. O gol ali. Bateu de esquerda aí mesmo. Tá lá. 4 a 0, mano. Nossa, olha só, olha só, cara. Olha só, mano. O cara tomou dois carrinhos, velho. Ah, mano. Pô, logo joguidete, velho. Ah, mano. Vai se ferrar a máquina. Pô. Na moral. Pô. Pelo amor de Deus, velho. Sabia que a máquina tá fazendo muito carrinho. Não vai fazer gol não, filho. Abel Hernandes. Machuco mesmo, velho. Se dane. Ó. Os caras podem ou não? Não sim. Beleza. Acabou o jogo, mas fiquei bolado com essa... Lesão do Dioguidete aí, cara. Poxa. Ele é essencial pra... A gente meter uma goleada na Sétima de Madrid no próximo jogo, mas tô vendo que nem vai dar, né? Mas vamos ver que vai dar, hein. Beleza. Bate de Munique perdeu. 2 a 1 pro Otrecht. E o Jax ganhou de 2 a 1. Fairo de Patô. E o Porto perdeu também. Pro Vitesse de 1 a 0. Vamo lá, então. Jogo agora com o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Eu vou meter uma goleada nele. Vamo fazer aquela vingança, velho. De raiz. Vamo. Beleza. Mais um relatório de olheiro aí. Agora o Alexis Sanches. Um negócio improvável. Cara, só manda aí. Vem aqui pra falar isso. Não parece estar particularmente infeliz com a situação atual do clube. Essa é de cansaço. Ó, o Junk Dash foi... Ah, vamos ver. Quanto tempo? 2 semanas, né? Tá. Próximo jogo aí contra o Vitesse provavelmente ele deve estar já. Tá. Vamo aproveitar pra mudar aqui o... Bola parada. Vou deixar... Curto. Vou deixar o... Regatinho evoluir pra caraca, hein. Olha só. Tanto de tiro livre. Tá. Canto esquerdo vai ser o... Regatinho também, velho. E o direito vai ser o Matuidi. Eu vou contratar o Madrid pela Liga dos Campeões agora. E tomara que a gente consiga a nossa vingança, né, cara. A gente precisa de uma vitória também. Porque a gente tá bem rascado, né? Sentei a pessoa ali aqui. A gente não tá muito de boa também, né? Porque é a causa dos resultados. Mas a gente vai buscar o possível aí. Vamo lá. Bom. Estamos em primeiro, né? Mas... Nada garante. Beleza. Essa Runtelar voltou pelo menos, né? Quando eu pulo, só vou tirar o Joguidete aqui. E botar o... Marreloco, beleza? Vamo lá então. Partiu. Último jogo do vídeo aí. E... Tentar nossa vingança contra o Atlético de Madrid, beleza? Na casa deles agora, hein, cara. Des bears, né? Bem-vindos. Vamos de novo com o Pedro Sousa e ao meu lado ganho Luís Freitas Logo. Olá Luís. Olá Pedro. É um prazer estar aqui contigo hoje. Estamos esperando um jogo sem tudo para o seu destino. Vai ser um jogo terrível para elas. Apenas a vitória dá passagem às eliminatórias. Duas formações diferentes no historial estatuto. Para uma, só a vitória interessa. E quando para a outra não perder, já é um grande feito. Tal como previsto, vamos ter um confronto de baixo de chuva importante. E se é o Radaturan? Nossa, nada a ver velho. Cagaram na face dele. Na moral, nada a ver. Mas vamos lá. A volta do Junto é lá. E vamos lá velho. Figatinho de novo. Tá lá mano. Golaço. Olha o primeiro jogo velho. Toma velho. Tá lá. Grande gol. A vingança só está começando mano. Eu que não aceito perder em casa velho. 2x0 ainda no patroletico. Não. Vamos lá. Tá aqui. O primeiro passo. 1x0 aos 13 minutos. Um telar bateu machucado, mas é escanteio hein. É escanteio molecada. Uh. É uma tweed. Nossa. Mais um. Não esperava não. Ah, até a última deles eu busco contra-ataque cara. Não vai funcionar comigo não cara. Vai de Munique já é... Já é vítima disso. Já sabe que não funciona mais contra-ataque comigo velho. Aqui mesmo. Clemens. Pega sobra. Hum. Tá bom. Neustade. Hum. O que Neustade está jogando hoje hein. Brincadeira hein. Tá bom. Clemens. De novo. Nossa. Já é o terceiro gol que eu ia fazer assim hoje. A bola bater no goleiro e voltar. Olha só. Marre louco. Nossa que goleiro hein. Quem é ele? Caraca hein. Grande defesa. Marre louco. Tá lá. Esse gol manjado não tem jeito parar velho. Toca o violino aí mano. Isso é louco hein. Haha. Dois a zero. É gordinho. Tá lá. Grande gol hein. Nossa. Nossa. Eu nem fiz nada cara. É uma cartão por isso? Ah tá. Foi a máquina que fez o carrinho. Nem fui eu. Bateu. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu pro gol. Bateu feio Bruno. Marre louco. GOLAÇO. Tá lá mano. 3 a 0 velho. Primeiro tempo ainda hein. Caraca mano. Marre louco tá jogando demais cara. Quinto gol. Na segunda partida seguida aí. GOLAÇO hein. Tá lá. Um ângulo velho. 3 a 0. Huntelar. Boa velho. Grande jogada do Marre louco hein. De costa mano. A volta do grande Huntelar velho. Aí sim hein. 4 a 0. Marre louco. Hot trick mano. Que jogada do Clemens hein. Abraça o cara aí mano. Vem que tirou o gol mano. Caraca hein. Deixei Davi Luiz pra trás nego. Davi Luiz não. Felipe Luiz né. Cheguei. Cheguei a caneta aqui. Foi não. Tocou lá. Já era. Ei. 5 a 0 mano. Eu falei que a vingança ia vir. Falei ou não falei. Boa goleiro. Que isso mano. O erro tá bom demais hoje hein. Que nem eu precisar contratar outro não. Vai. Nossa que golaço velho. O cara tá passando na cara que igual o Luiz Suárez naquele rastreio que ele fez lá pelo Liverpool velho. Meu Deus velho. Que isso moleque. Caraca que golaço mano. Meu estado é grande velho. Olha só que o regatinho fez mano. Caraca. Boa golaço nego. O coelho nem teve reação né velho. Caraca velho. Uma. Certinho. Tá lá. 6 a 0. Fora de casa hein. Nossa. Deixa o cara sozinho velho. Não tinha nem como. Eu achei que 6 a 0 mano. Droga. Tá bom. Mario Suárez. Volante hein. Olha lá. Regatinho. Hum. Cabe o 7 a 1 hein. Cabe o 7 a 1 velho. Eles querem a falta é isso mesmo? Parece que sim né. Nossa claro. O Mario Suárez como. Segundo atacante velho. Regatinho vai. Grande. 7 a 1 mano. Finalmente. O tão esperado 7 a 1. Sempre quis fazer cara. Na máquina. Toma lá velho. O que é que é que é que é que é menos importante. Pô finalmente. Olha só. Toma. Tô aqui pro Regatinho só pra garantir o que eu ia fazer mesmo. Se tocasse pra um gol atacante ali não ia dar não. Mas tá lá. 7 a 1 velho. Quem lembra disso? Quem não lembra disso pra falar a verdade? Será que o Atlético tá eliminado? A gente conseguiu. O Zabaleta tem. O Telar. Clemens. Halvitz. Papadopoulos. Isso aí. Beleza aí o resultado da UFG Plus League. 7 a 1. Schalke 0-4 em cima do Atlético de Madrid. Chelsea empatou com o Passos de Ferreira por 1 a 1. Anderlecht ganhou de Maccabi 1 a 0 fora de casa. Juventus ganhou de 3 a 1 do Mônaco. Roma ganhou de 2 a 0 do Olympiacos. Zenit ganhou de 2 a 0 do Lille. PSG empatou fora de casa aí com Ajax. Benfica ganhou de 2 a 2 com Everton. Lata Saray perdeu de 2 a 0 pro Milan em casa. Manchester United meteu 4 a 2 no Atlético. Leja ao azar. Perdeu em casa né. Pro Braga. Mano o Barcelona não passou. Certeza disso. Certeza que não passou. Porque tá muito ruimzinho. O resultado né. O Barcelona empatou 1 a 1 aí com o AZ. Bayern de Munique ganhou de 1 a 0 fora de casa contra o Copenhagen. Manchester United ganhou de 3 a 1 do Napoli. Lyon ganhou de 3 a 2 fora de casa do Leverkusen. Real Madrid ganhou de 2 a 0 do Pauk. Isso aí. Beleza galera. Pra o próximo vídeo tem Schalke e Chelsea fora de casa. Pra gente fechar essa fase de grupos aí. Beleza? Nossa. Mesmo pós e sinto contato só quase novo. Isso é louco hein. Mas então é isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Lembrando aí que essa semana eu vou focar mais em Master League. Talvez. Eu não tô pensando ainda. Porque o próximo episódio de Rumo Estrelato eu vou fazer um especial cara. É um especial de 1 hora. Beleza? Um especial de episódio de 50. Então vai dar um trabalhinho pra gravar e upar né. E editar principalmente. Então. Espero que vocês entendam aí. Beleza? Então é isso aí. Valeu. Falou. E até a próxima galera. Fui. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.